Vou te ensinar um exercício aqui no oculele que vai te ajudar a ter mais velocidade nos solos Vai te ajudar a ter mais independência dos dedos E também vai te ajudar a decorar o espaço das cordas e das casas do oculele Muito fácil A gente vai primeiro aqui pegar e colocar o polegar bem atrás aqui do braço E deixar a mão bem solta Não cola a mão aqui porque senão você não vai conseguir fazer o exercício Feito isso, você vai vir aqui com o dedo 1 na corda 1 na casa 1 Bem em ponto do dedo mesmo Colocar aqui e tocar Depois vai vir na casa 2 na mesma corda Na casa 3 E na casa 4 Conseguiu fazer isso? Vai para a segunda corda e faz a mesma coisa Casa 1 2 3 4 Sempre ponta do dedo Corda 3 1 2 3 4 Corda 4 1 2 3 4 Corda 3 1 2 3 4 Corda 2 1 2 3 4 Corda 1 1 2 3 4 Chegou aqui, você vai começar a fazer a partir da segunda casa Depois da terceira casa E assim vai até onde você conseguir Faz esse exercício aqui todos os dias por uma semana Depois volta aqui e me fala se te ajudou ou não te ajudou E aproveita e me segue aí porque tem muitas dicas como essa por aqui E aí